Maria José Lessa de Souza Nasceu no povoado Barro Preto, Lagoa da Canoa, Alagoas Em um lindo lugar de terras férteis Embalados pelo sopro dos ventos ressoantes E o frescor da fabulosa lagoa Inspiração musical do multi-instrumentista Hermeto Pascual Gênio da nossa música Foi nesta esbelta tela que Maria Lessa viveu E lá brincou E este tempo marcou a sua vida Teve uma infância de muitas peripécias Sendo estas lembranças a primavera encantada de sua inocência A jabuticabeira e seus frutos pintaram seu lindo vestido A velha vitrola do tempo da juventude É uma das relíquias que Maria Lessa guarda presente de seu pai E os raros discos de acetato Marcas que ultrapassaram a linha do tempo Casou em 1953 E em 1957 veio morar no centro de Arapiraca E lá ajudou seu marido José Ernesto No desenvolvimento do lugar Sendo uma mulher que marcou história em nossa amada terra Depois de 23 anos morando nas ruas Domingos Rodrigues e Esperideão Rodrigues Maria Lessa foi morar na histórica Lagoa Nova E desde então o brilho de sua retidão e caráter É mais um fulgor luminoso que reflete na bela e velha lagoa Lugar repleto de lendas e lindas histórias Uma grande mulher que fez de sua vida Um modelo de bons princípios e amor à família Amável esposa Mãe Professora Costureira Amiga de todos É por tudo isso E muito mais Que Maria José Lessa de Souza Tornou-se Uma das raízes de Arapiraca Uma das raízes de Arapiraca Uma das raízes de Arapiraca Amiga de todos